Olá, bem-vindos à Hora do Desporto. Pois é, finalmente, terceiro episódio do podcast com estes dois caramelos. André e Daniel. E hoje vamos falar do quê, Dani? Vamos aqui falar um bocadinho do Derabida de Lisboa, fazer aqui um resumo do campeonato português até ao momento, em que estamos na pausa... Abriu tudo. Exatamente. Deixámos de ter líder isolado para termos uma liderança partilhada. Exatamente. Com uma diferença de um ou dois golos apenas. Exatamente. Sofridos, no caso. Sofridos, exatamente. Os candidatos estão exatamente iguais. Portanto, fazer aqui o resumo do que foi o jogo. Portanto, o Sporting esteve a ganhar ao intervalo e o Bifica, em tempo de compensação, em 5 a 6 minutos, marca os golos que dão a vitória por João Neves e Teres no... Tankstead. Tankstead, ok. Obrigado. E o Sporting marcou pelo Iauqueras. Portanto, o que tens a dizer e a analisar aqui sobre o Berby de Lisboa? É assim, foi uma primeira parte onde a equipa leonina esteve por cima. É assim, o Bifica começou bem. Os primeiros 10, 15 minutos, acho que pertenceram à equipa encarnada, mas o Sporting conseguiu tomar posse do jogo até o final... Exatamente, até o intervalo. Sim, ambas as equipas... Foi um jogo bastante partido. É assim, foi um jogo com pouca emoção, na minha perspectiva. Porque, assim... E a emoção no final. Exatamente. A emoção vem nos um tempo de compensação. Exatamente. A emoção ficou toda para o final. Foi um jogo... Um jogo novo, assim, em uma equipa que se tenha destacado. O Bifica com alguns lances perigosos no primeiro tempo. O Sporting também os teve. Mas sempre foi um jogo muito jogado a nível de posse de bola, tanto de uma equipa como da outra. Foi um jogo muito disputado no meio-campo. Sempre que houve uma brecha, tanto para a equipa do Sporting como para a equipa do Bifica, também não foi aproveitada tão cedo. Assim que o Sporting conseguiu arranjar, isolar, no caso, isolar, entre aspas, isolar Jokers, com a ponta-de-lança sueca de primeira. Meteu a bola na baliza e fez um... Um grande gol. Exatamente. Foi um grande gol. Não teve hipótese. O jogador ali nem pensa em mais nada. Pensa só em rematar à baliza de primeira. Então, como o gol do João Neves que deu o empate, também era sem hipótese. Exatamente, sim. Não sem hipótese. É assim que se vê os grandes pontas-lança, que é o caso de Vítor Jokers, que arrematou de primeira e não surpreendeu toda a gente. E Turbin não teve como defender aquela bola. O jogo foi um azar para o intervalo. E a emoção estava guardada para os últimos 10 minutos do jogo, praticamente. Pouco tempo depois... Gonçalo Inácio expulso. Gonçalo Inácio expulso com uma falta sobre Rafa Silva. Sim. Já tinha atenção no primeiro e direto. Foi o segundo cartão, exatamente. Foi o segundo cartão amarelo. Falha o próximo jogo do Sporting para a taça, se eu não me engano, para o jogo contra o Domiense. Exatamente. E a emoção ficou toda guardada para o final do jogo. O tempo de compensação, Artur Soares Dias, deu 6 minutos. E o jogo foi para além dos 6 minutos, como é óbvio. Sim, sim, sim. Porque houve aquelas paragens para análise do golo. Exatamente. É completamente normal. Exatamente. A segunda parte foi o Ifica com mais um à procura do empate. Mesmo assim com muitas dificuldades. Eu acho que o Benfica, no caso, o Benfica, comandado por Roger Schmidt, mexeu muito tarde. O Roger Schmidt mete o Guedes e depois acaba por meter Artur Cabral e Kasper Tengstet, que acabou por ser o salvador da pátria do Benfica, com uma pressão também muito forte nos últimos minutos do jogo. Sim, sim, sim. Atenção que no golo do empate, aliás, o golo que dá a vitória ao Benfica é um golo de contra-ataque em que o Sporting perde a bola mesmo em cima da área do Benfica. Exatamente. Portanto, o Sporting ganha a bola e tem possibilidade de marcar o 2-1, perde a bola à entrada da área do Benfica, o Benfica em contra-ataque marca, um golo validado por 4 centímetros. Portanto, e dá a vitória que iguala os dois grandes de Lisboa e os dois grandes de Portugal no topo da liderança de Portugal, com 28 pontos e diferença de golos sofridos apenas. Dois golos sofridos. Dois golos sofridos, exatamente. Faz com que o Benfica, neste momento, esteja em primeiro, mas com a liderança partilhada. Se o campeonato terminasse, neste momento, por dois golos sofridos, o Benfica era campeão. Exatamente. Neste momento, o Sporting tinha dois pontos. Exatamente. E atenção que voltamos a ter o Porto. O Porto, aqui há duas jornadas, estava fora. E o Porto volta a estar dentro do título, tal como o Braga. Sim, exatamente. Portanto, esta vitória do Benfica veio mudar completamente o panorama do campeonato. Está tudo em aberto. Neste momento, ainda falta muito jogo. Ainda falta muito. Estamos no final, estamos no meio de novembro. Estamos no meio de novembro, portanto, ainda falta muito. O campeonato começou há dois meses e meio, portanto, estamos na metade. Quase na metade. Quase na metade. Estamos a chegar à metade do campeonato. Estamos a chegar à metade e está tudo em aberto. Exatamente. E pronto, estamos aqui com um grande campeonato. Exatamente. E esperemos que seja mesmo até a última, como tem sido nos últimos anos, tem sido sempre até as duas últimas três jornadas. O futebol é bonito, é por isto mesmo. Exatamente. Para ser reunido. E há bocado falava aqui da Taça de Portugal. Neste momento em que estamos a gravar, o Famalicão está a jogar com o Camacha. Sim. E, portanto, quem ganhar vai estar contra o Benfica. Exatamente. Em casa do Benfica. Exatamente. Exatamente. Tal como o Sporting é dia 25 também. Portanto, o Sporting e o Benfica são os dois dia 25. Exatamente. E agora, Dani, vamos falar de que campeonato? Sim. Tivemos também um jogo bastante interessante no campeonato inglês. O Chelsea e Manchester City. Exatamente. O Chelsea e Manchester City em que o City venceu. Não. O City não. O City empatou. 4-4. 4-4. O United com o City ficou 4-4. Não. Estou a falar do Chelsea. Ah, o Chelsea City. Ah, sim. Desculpa. Sim. Exatamente. O último jogo acabou por 4-4 igual. Exatamente. Sim. Com o Atrick. Estava a fazer confusão. Desculpa. Sim. O Manchester United. Não. Exatamente. Acabou 4-4. Estava aqui a tentar procurar aqui nas outras cábulas. Ele está a pesquisar. A gente tem sempre aquelas cábulasinhas. As cábulasinhas do telemóvel do 0-0 e do flash score. Exatamente. Foi um jogo em que ninguém se calhar estava a esperar. Porque o Chelsea este ano. Sim. O Chelsea este ano. Mas o Chelsea já ganhou. Depois disso o Chelsea já ganhou. Sim, sim. Estou a dizer. O Chelsea já desde a época passada que não vem este ano bem. Sim. Já sabemos. Acabou a época passada. Desde que a Abramovic... Podemos fazer um jornal. Desde que o Abramovic saiu. O Chelsea em si não tem estado bem. A quantidade de bilhões... Eu já não digo milhões. A quantidade de bilhões... Porque foi um bilhão e qualquer coisa que gastaram. Gastaram desde lá para cá. Eu acho que eu tinha comentado no outro episódio contigo. Porque eu acho que gastando um bilhão e mais. Estou em erro. Foi mais ou menos o que eles gastaram. Conseguiram ficar com uma equipa... Assim. É uma equipa que tem potencial. É uma equipa de jovens jogadores que tem potencial para evoluir. Mas neste momento o Chelsea, na minha opinião, tem uma equipa pior do que tinha em 2021. Um ano, por exemplo. Podemos ver aqui... No ano ganhou a Liga dos Campeões. Exatamente. Com o Thomas Tuchel. Sim, com o Thomas Tuchel ao comando. Podemos aqui retorcer até 2021 com o Chelsea. Estava com uma equipa... Estava com uma equipa boa, bastante. Uma equipa bastante boa. Portanto, ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, estamos a ver neste momento. Quase todo o plantel do Chelsea é em Malta Nova. Temos, sei lá... Estou a ver aqui o 11 inicial contra o City. Temos a boliza Robert Sanzas, do espanhol, que veio do Brighton. Temos o Axel de Izazi, que era do Mónaco. Temos Cucurela. Sim, Cucurela. Temos Moisés Cacete e Anza Fernandes, que só este meio-campo custou perto de 200 milhões de euros. Falou quase tanto o meio-campo deles como uma equipa portuguesa. Exatamente. E temos com o Palmer, jovem promessa, que veio do City. Sim, que veio do City, exatamente. E fez um grande jogo. Para lá de marcar o gol do impacto... Não vi o jogo, não vi o jogo, não vi o jogo. Apesar de marcar o gol do impacto, assim, de grande penalidade, fez um grande jogo contra a sua ex-equipa. E Nicholas Jackson, que se divide muitas opiniões. Que era o ponto de avança do Vila Real. E divide bastantes opiniões, porque, assim, é um jogador que não tem que conseguir mostrar o seu melhor potencial, mas que nos últimos jogos, acho que foi tanto para o campeonato tipo, houve um jogo da taça que ele também marcou. Portanto, ele vai com 7 golos em 14 jogos. Não está mal de todo. Penso que tenha custado 45 milhões, se não tem erro, para o Chelsea. Temos aqui o especialista no mercado e especialista em futebol. Por isso é que o estou a deixar falar. Exatamente. Já deixo falar um bocadinho. Temos aqui o especialista em futebol. Temos um City que viu aqui um adversário complicado. E eu, como estava a dizer, por acaso não estava à espera deste resultado. Ninguém estava à espera. Não estava à espera que o City ganhasse. Ok, que é sempre um jogo difícil. É sempre um Chelsea City e o Chelsea a jogar em casa. E está a jogar em casa, exatamente. É sempre complicado, mas agora ninguém estava à espera. Não. Porque, parecendo que não, o Chelsea continua em décimo lugar. Sim. Não, não, não. O Chelsea já subiu. Veio lá isso. Já subiu. Deixa-me confirmar. Confirmei que eu tenho aqui outra aba aberta. Está em décimo. Está em décimo. Está em décimo. Então o que é que tinha subido? Foi o Manchester United que subiu. O United está em sexto. É isso. O United é que está mais acima. Exatamente. Tens razão. Portanto, o impacto contra o City só desvalou de um ponto para nada. Exatamente. O City tem, houve dois golos do Erling Haaland. Um gol da Akenes e um gol do Rodri. Exatamente. O Haaland que continua a provar que neste momento talvez seja o melhor ponta-dossa do mundo. E a bola de dor é injustamente dada ao Messi. Portanto, acho que... Se parte... Acho que... Opiniões. Eu não posso dar a minha porque... Eu acho que a minha opinião não é que o Messi não merece. Só que ganhou o Mundial. Sim, eu também não dava a Messi. Ganhou o Mundial. Eu dava o Haaland porque o Haaland ganhou tudo o que havia para ganhar a exceção do Mundial porque a Noruega não foi o Mundial. Não, não foi. Exatamente. Não foi o Mundial. Por isso é que eu estou... E não estou a dizer que por ir ao Mundial poderia ganhar. Sim, sim. Mas o Haaland tendido ao Mundial ganhou o Champions. Ganhou tudo o que havia para ganhar a Inglaterra. E ganhou o Supertaço Europeia e não ganhou a bola de dor. Sim, exatamente. Estou a ver o que eu estou a dizer. Ganhou o Champions League e tudo o que há em Inglaterra e o Supertaço Europeia. E provavelmente vai ganhar o Mundial de Clubes. E quem ganha a bola de dor é Messi por ganhar o Mundial. Muito provavelmente, sim. Não é justo. Não consigo concordar com esta decisão da bola de dor, mas... Se o Fluminense chegar ao final do Mundial de Clubes, que foi o campeão da Libertadores... Da Libertadores contra o Boca Juniors. Infelizmente, o Boca Juniors podia ter ganho o jogo se não levasse a expulsão no final. Sério. Aquela expulsão ditou tudo. Depois, logo a seguir, é o golo do Fluminense. Portanto, Marcelo ganha a Liga dos Campeões. Uma data de vezes pelo Real Madrid. E volta a ganhar pelo Clube de Coração. Sim, o Marcelo começou no Fluminense e ganha pelo Clube de Coração. A primeira taça Libertadores. Primeira Liga dos Campeões. Vá a taça Libertadores do Fluminense. Exatamente. E pronto. Temos de acabar aqui um bocadinho deste jogo da Premier League. Temos o City neste momento em primeiro lugar com um ponto acima do... E o Tottenham que esteve a ganhar o Alvarendra e depois perdeu. Também é a mesma coisa que aconteceu no Clássico. Foi mesmo na compensação. Portanto, o Sarabia, não sei se assistiu, se marcou um. Marcou. Marcou porque ele entrou. Exatamente. Assistiu e marcou. Exato. Eu sei que assistiu. Lembro-me que ele entrou e que sei que foi um dos que eu depois vi. Que foi um dos homens do jogo. Do jogo deste jogo. Sim. Porque é ele que ajuda. Sim. Porque o Tottenham está muito bem. O Tottenham está em segundos, se não me engano. Não, está em quarto. Está em quarto. Está em quarto. Deixa-me cá ver. Liverpool. Se quiseres, se der mais jeito. Sim. A gente tem sempre aqui as cábulas que é para não estarmos a dizer. Para dizermos as neiras. Aliás, eu não tenho nada. Bem, mas também está em quarto. Eu até pensei que o Tottenham tivesse sido a primeira derrota, mas pelo menos já assumiu agora a segunda derrota frente ao Alvarendra. E neste momento está em quarto lugar. Galera, temos Tottenham a ser Tottenham, não? O que tu achas? Não sei. Começa bem. O Tottenham está a dois pontos. Sim. Se o Tottenham começa assim, começa a ser Tottenham. Sim. Botafogo está a dar uma derrota. Exatamente. Botafogo está a dar uma derrota. Em que o campeonato brasileiro... Mudou agora o treinador. Pela terceira vez na época. Exatamente. Sai Luís Castro, que está no Alvarendra. Saiu, foi Bruno Laje. Saiu Bruno Laje e mesmo assim eles não conseguem fazer nada. Sim. Vem um interino de lá que... Agora, acho que se não me engano agora é Tiago Luz, que está com a técnica do... Portanto, vamos ver o que é que aqui... O que é que poderá ser campeão, porque temos Flamengo, Palmeiras, Magantino e Botafogo a lutarem pelo campeonato. E estão o quarto lugar, a última vez que eu vi... Sim, podemos confirmar aqui. O quarto lugar vai lá e ir à Liga... Não, Atlético Mineiro, Brasileirão. Portanto, exatamente. O quinto lugar ainda pode ser campeão. O quinto, o sexto. O sexto lugar, portanto, temos Palmeiras em primeiro agora, que está com um jogo a mais. Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Portanto, qualquer um podemos ter um bicampeão, Palmeiras, porque Palmeiras ganhou ano passado o campeonato. Temos aqui Flamengo ainda com menos um jogo. Temos o Bragantino com menos um jogo e o Botafogo com menos um jogo. O Atlético Mineiro tem os mesmos jogos que o Palmeiras. E a gente pode olhar ali para os últimos cinco jogos do Botafogo e... Eu acho que ele só tem um ponto em cinco jogos, só tem um ponto, foi um empate e o resto foi quatro rotas seguidas. Está mesmo muito mal para o Botafogo. E o Botafogo esteve com 20 pontos de avanço. Exatamente. É, o campeonato brasileiro é sempre assim... Portanto, o Abel Ferreira também já disse que quer sair do Flamengo, do Palmeiras. Totalmente, exatamente. Portanto, está forte do ambiente e dos árbitros também. Gente, eu consigo compreender, porque já é visto que cada viagem que ele faz de um estado para o outro... É muito, muito, muito. Enquanto o Brasil é completamente gigante. É gigante, exatamente. E é uma viagem que demora oito, sete, oito horas de um... Pode demorar, exatamente. No carro ou até mesmo no avião, são sempre três, quatro... As capilhas da cidade devem ter aeroporto. Exatamente, depende de onde ocorra o jogo. Mas não tem tempo para descansar e o homem já se nota que está acabado, digamos assim. Porque se tu vistes o Abel Ferreira que chegou lá... E agora é completamente diferente. E agora que caiu os brancos... Sim, mas é normal. É normal. E vamos agora falar um bocadinho de modalidades, para não ser só futebol, porque também hoje é mais pequenismo. Vamos só aqui falar de um tema que aconteceu, já que estávamos na Primeira Liga, a falar do Chelsea City. O Everton perdeu dez pontos. O Everton perdeu dez pontos por causa do fair play financeiro. E neste momento acontece na lanterna do campeonato. Como nós publicámos, neste caso, o publiquei ontem. Exatamente, no nosso Instagram. No nosso Instagram e no Twitter, em que o Everton, devido à falha do fair play financeiro, perde dez pontos, tinha 14. E agora está com quatro. E agora está com quatro. Está em 19º lugar. E pode ainda lutar pela permanência, porque é o que eles vão voltar. Sim, é assim. E não haveria... E seria muito estranho ter uma equipa do tamanho do Everton e inaugurar um estádio que vai estar lindíssimo na 2ª Divisão. Sim. Não, é assim. O Everton já tem tido dificuldades nas últimas temporadas. O Everton já não é sequer o Everton que era há um tempo... Mas era normal, exatamente. E o próprio Liverpool também está a lutarmos. O Liverpool, que vimos aqui há uns anos, em que foi dois anos seguidos à Champions, ao final ganha uma. Não, mas o Liverpool temos agora. Não, não, não. Não é. Não de todo. Pronto, apesar de termos lá alguns, vamos ao Salah. Sim. Portanto. Mas tínhamos um Everton há uns tempos atrás que se calhar ficava da metade superior da tabela e nos últimos anos não... A lutar ali pelas competições europeias. Exatamente. E nos últimos anos não tem estado. Tem estado da metade para baixo. Pois, exatamente. A metade inferior. Portanto, não tem estado na sua melhor forma. Portanto, querias falar agora de modalidade um bocadinho que é para variar. De modalidade aqui e um bocadinho de handball. Também não temos muito tempo. Temos mais 15 minutos de episódio. Hoje é um episódio assim. Só para metermos a conversa em dia. Exatamente. Próxima semana não há podcast, mas há entrevista. Há conversa com. Há conversa com, podemos já dizer, o nosso convidado. Sim. André Vanderlei. Para Vanderlei. Exatamente. André Vanderlei. Ele que ganhou pela primeira vez na história do Etlua o campeonato francês de futsal. Sim. Ele que agora já não está no Etlua. Mas que também já ganhou uma Liga dos Campeões. Ele que... Vou só deixar aqui isto. Ninguém nos está a ouvir. Que é ele ganha, ele perde a Liga dos Campeões num ano, vai na final e no ano a seguir ganha a Liga dos Campeões. Ok. Então vai ser uma conversa bastante interessante. Vai ser uma conversa interessante para os virem no próximo episódio. Portanto, de hoje a oito, de domingo a oito. De hoje, domingo. Hoje é sábado. Para nós, exatamente. Para quem está a ver e para quem está a ouvir, será domingo, exatamente. Portanto, vamos começar aqui pela Liga Europeia de Handball, em que, Daniel, nós temos que ir ver hoje na Liga Europeia de Handball. Temos, sim, senhor. Temos que ir ver, sim, senhor. Portanto, esta semana vamos ter aqui uns jogos difíceis. Portanto, é a quarta jornada da Liga Europeia. O Sporting recebe o Tottenham Bania. O ABC vai até Skernes e o Benfica também vai até o Necker. Portanto, eu estou a dizer o nome das equipas, mas vou ver onde é que as equipas são, ok? Portanto, o Necker é da Alemanha. Portanto, vai até a Alemanha o Benfica e o ABC, se não me engano, vai até a Dinamarca. Portanto, vai ter aqui uns jogos muito complicados. O Benfica, o Sporting também e o ABC, todos. O Sporting jogou com o Tottenham Bania fora, perdeu. No último jogo em que tiveram o Tottenham Bania, que é a Hungria, perdeu. O Sporting lá perdeu por 29-31. Aliás, esta semana, infelizmente, para as equipas portuguesas, no handball perderam todas. O Porto também perdeu na Liga dos Campeões. Se bem que há aqui uma surpresa no grupo do Benfica, que eu não estava à espera, que é o Christian Stade, que está em último lugar com 0 pontos no grupo em que tem Nantes, tem o Heinecker e o Benfica. E o Benfica, exatamente. Portanto, o Christian Stade, e tu lembras-se que eu disse que vai ser um grande jogo. Infelizmente, não sei o que é que se está a passar com o Christian Stade este ano, que ainda não ganhou nenhum jogo. Então, atualizam aqui as qualificações. Exatamente, tabelas, pontos. Grupo A, grupo do Benfica. Portanto, em primeiro lugar, Heinecker com 6 pontos. Segundo lugar, os franceses do Nantes, com 4 pontos. Benfica, em terceiro, com 2 pontos. E Christian Stade, em quarto lugar, com 0 pontos. Depois, no grupo do ABC, temos o Nexec categoria, 3 jogos, 3 vitórias, 6 pontos. O Nexec é das melhores equipas que também temos aqui no nível de handball da Croácia, porque os países do leste e os nórdicos têm muita cultura de handball. Portanto, o Nexec é aqui uma equipa que tem muita, muita, muita cultura. O Skernes da Dinamarca também. O Bistrica também, o Eslováquia. Portanto, temos no grupo D, que é o grupo do ABC, Nexec com 6 pontos. O Skernes com 4 pontos em segundo. O ABC, em terceiro, com 2. E o Bistrica, em quarto lugar, com 0 pontos. E no grupo do Sporting, temos o CSM Constância, que é uma surpresa aos rumenos do Constância, que estão a fazer uma grande fase de grupos. Ganharam o Sporting, ganharam a Charbig Logo e tal. E ainda não perderam, basicamente, em 3 jogos. E ainda não perderam, em 3 jogos, exatamente. Tal como o Nexec é no grupo do ABC. E como o Nexec no grupo do Benfica. Temos o Tata Banha, que agora pode mudar tudo. Tal como no grupo do ABC e no grupo do Benfica pode mudar tudo. Em caso de vitória do ABC e em caso de vitória do Benfica, sobem para... e do Sporting sobem em terceiro, ambos para segundo. Portanto, com a possibilidade ainda de todos passarem. À próxima fase da Liga Europeia de handball. Temos, então, Constância em primeiro com 6. Tata Banha em segundo com 4 pontos. O Sporting em terceiro com 2. E o Charbig Logo em 4º lugar com 0 pontos polacos. Portanto... E diz-me uma coisa. Acorditas que as equipas pequenas ainda conseguem passar? Sim, sim. Se bem que o mais complicado, que é... Como eu falei com o André na televisão, no episódio da antevisão. O Benfica é que tem aqui a tarefa mais complicada. Porquê? O Benfica ainda vai receber o Nantes em casa. Portanto, ainda perdeu a primeira jornada lá. Mas o Benfica ainda consegue ter essa... Perdeu o Benfica por 9 pontos, 28 e 37. Portanto, foi aqui uma rota um bocadinho pesada em Nantes, em França. Mas o Benfica ainda consegue passar. Porquê? Porque tendo o jogo cá... Portanto, o Benfica ainda vai ter... Faltam quantos... Faltam 3 jogos. Exatamente. Portanto, o Benfica ainda vai à Alemanha. Ainda recebe ou vai a Cristiano de Stade? Deixa-me cá ver. Cristiano de Stade da Suécia, eles recebem. Não, vão ao Cristiano de Stade. Exatamente. Porque perderam também. Exatamente. Perderam com o Benfica. Portanto, o Benfica ainda vai à Suécia, ainda vai à Alemanha e recebe os franceses do Nantes de Capa. Portanto, o Benfica tem um calendário muito complicado. É bom receber ainda o Nantes de Capa. Porque ainda é possibilidade, mas temos que terem atenção. O Benfica vai ter um grande jogo fora na Alemanha. Em caso de derrota, pode complicar aqui as contas, tal como ao Sporting e como ao ABC. Em caso de derrota, na próxima fase e em vitórias do segundo lugar, complica tudo. Porque dois jogos podem ser vitórias e basta um empate para a equipa que está em segundo lugar e acabou-se. E acabou-se. Ok. A menos que deixem tudo para a última jornada. Vai ser aqui um grupo complicado. No grupo do Benfica. No grupo do ABC. Portanto, não vejo isto com bons olhos para o ABC. O ABC tem aqui o mais acessível para o ABC, o Bistrica. O Bistrica é uma equipa que está em último. O ABC, curiosamente, empatou com o Benfica para o campeonato, em outubro. Foi um grande jogo aqui na Luz. O ABC, o Braga, que perde por 10 com o Nexé fora. Pois perde com o Skernes em casa. Ou seja, em casa emprestada. Porque o ABC tem que jogar na cidade de Braga. No pavilhão do Braga. O Braga cedeu-lhes o pavilhão. Portanto, aqui é um bocado complicado. Perde uma derrota por 7 pontos. 32, 27 contra o Skernes em casa. Porque eles agora vão receber. Vão lá. Fala-me agora do suporte. Só um segundo só para terminar aqui. Em caso de vitória do Skernes. Fica um bocado complicado para o ABC. O Skernes agora vai receber este fim de semana. Amanhã, hoje. O Alborg. Que é das melhores equipas suecas. Dinamarquesas, desculpem. Estava a pensar no Cristian Cetá. Portanto, o Alborg é um dos grandes jogos da Dinamarca. O Alborg tem... E agora não é que está aqui que eu quero o Kiel também. Da Dinamarca. Deixem-me agora aqui ver. Informações. Exatamente. Ora, a ver se eu encontro aqui no Alborg. Mikel Hansen. Melhor jogador de handball para mim da atualidade. Mikel Hansen que joga é dinamarquês. A Dinamarca aqui é campeã mundial. De onde é? De onde é? Mikel Hansen que é dos melhores jogadores na atualidade de handball. E vamos agora então falar. Tanto aqui o ABC muito rapidamente tem uma tarefa muito complicada. Vai jogar à Dinamarca. Vai ser difícil. Vai. É impossível? Não. Deve ser o investimento. Sporting. Vem com uma derrota fora na Hungria. Contra a Tatavania. 1 por 2. 29-31. Até me engasguei. 29-31. Então, o Sporting aqui, dependendo deste jogo, pode ou não passar. Porque em caso de derrota, o Sporting fica já com 4 pontos. Ainda tem a sorte de receber o Constância em casa e ir jogar com o Gloga ou a Polónia. Portanto, ainda recebe os rumenos do Constância cá e vai jogar com o Gloga ou fora. Portanto, tudo vai-se decidir lá estar neste jogo. É um bocadinho para todos. Faltam 3 jogos. Exatamente. É um bocadinho para todos, como eu falei. É como tu dizes. Ainda é possível. Ainda é possível. Mas há uma tarefa complicada. Uma tarefa complicada. Exatamente. Porque o Benfica vai jogar à Alemanha. O ABC vai jogar à Dinamarca. E o Sporting joga em casa. Joga em casa. A Liga dos Campeões de handball. Falar rapidamente do Porto. Do Porto. Exatamente. Também merecem. O Porto que está no grupo B. Que está num grupo muito, muito complicado. O grupo com PSG, Verso Pereno. Campeão atual da Liga dos Campeões, o Magdeburgo, o Gogue, o Montpellier, Vilsaplog e Selja. Um grupo com oito classificados. Em que o primeiro e o segundo passam diretamente para os quartos de final. Passam ao Barcelona e o Verso Pereno que está em primeiro. Exatamente. E do terceiro ao sexto vão à zona de play-off contra os terceiros ou sextos lugares do grupo A. E jogam entre eles para ver quem é que vai jogar depois dos quartos de final. Portanto, há bocado falávamos do grupo A. Em que o Kielce e o Alborg vão jogar para a Liga dos Campeões. Mas o Nexena, o Skernes do grupo do ABC vai jogar este fim de semana contra o Alborg para o campeonato. Portanto, vai ser complicado. Vai ser um grande jogo. Na Liga dos Campeões de handball. Portanto, aqui o Porto vai ter uma deslocação muito difícil agora. Vai receber o Montpellier. E, meus amigos, estão os dois com seis pontos. Vai ser um jogo importante para o Porto. Porque o Porto ganhando este e esperando que o Vils, o Laplog e o Selger não pontuem. Pode garantir a próxima fase da Liga dos Campeões. Porque são oito. Portanto, acho que este não é o último jogo. Se não me engano, ainda faltam quatro... Ainda faltam algumas jornadas. São 14 jogos. Portanto, ainda falta. Nós também vai ser a rodada oito. Portanto, ainda faltam aqui quatro jogos. Ainda faltam alguns. Portanto, quatro não. Ainda faltam seis. Seis jogos. Portanto, tudo pode mudar. E tudo pode acontecer nesta Liga dos Campeões de handball. Sim. Fute salve. Falou um bocadinho de fute salve. Liga dos Campeões de fute salve. Foram sorteados os grupos para a ronda de elite da Liga dos Campeões de fute salve. Eu vou aqui meter... Ora... Deixem-me aqui meter... Liga dos Campeões de fute salve. Dani, o que é que tu achas? Porque o Benfica tem o grupo... Deve ter um bocado de azar este ano. O Benfica na Liga Europeia de handball tem o grupo... Um grupo mais difícil. E na Liga dos Campeões de fute salve-te vai ter um grupo muito, muito, muito complicado. Ora, eu já tenho aqui. Portanto, o Benfica vai ter o Pristina, Taira, Talmati e Dobovec. Vão jogar no Kozu. Vai ser muito complicado. Deslocações complicadas. Muito complicado, exatamente. Aqui o Kaira, Talmati tem a desvantagem. O Benfica do Kaira, Talmati, ser dos maiores... Não tem três Ligas dos Campeões, se não me engano. O Benfica tem uma. O Sporting tem duas. O Inter Movistar tem... Tem uma data delas, umas quatro, cinco, seis. O Barcelona tem duas ou três também. Portanto, temos aqui um grupo muito complicado. O Benfica tem equipa, tem para passar. Mas só passa uma. Só passa uma. Vai ser uma elite round muito, muito complicada para os encarnados. Kaira, Talmati e Dobovec são as equipas mais fortes. Ainda que o Benfica vá lutar diretamente é com o Kaira, Talmati. O Benfica consegue perfeitamente ganhar o Pristina e o Dobovec. Vai ser disputado entre essas duas. Kaira, Talmati, exatamente. Entre o Benfica e o Kaira, Talmati. Exatamente. Vamos ver quem vai passar em primeira. O Sporting tem um grupo com o Andalek. Já estou aí a ver. Lózinka e o Aladas. Portanto, vai ser um grupo que vai ser disputado cá em Lisboa, no Pavilhão João Rocha. O Sporting ganhou. Este ano o Benfica também concorreu. Mas ganhou o Pristina do Kosovo. Ora, o grupo do Sporting, um grupo basicamente acessível. A única equipa difícil é o Andalek. Tem o português Cristiano na baliza. O Benfica. O Benfica é aquele dos caracóis. Sim, é o dos caracóis. Tens uma foto com ele. Tens uma foto com ele. E vai ser aqui um jogo muito complicado para o Andalek Sporting. Vai ser para os dois. Porque querem os dois passar. Qualquer uma dessas equipas que querem passar agora, se tem possibilidades ou não. O Lózinka e o Aladas, vou ser sincero, eu não conheço a equipa deles. Conheço a equipa do Andalek. Que, curiosamente, o nosso comentador, o nosso próximo convidado, jogou, agora é Andalek. Antigamente não era Andalek. Esqueci-me do nome, porque o Andalek até há um tempo no futsal não era Andalek. Eu vou já aqui ver. Portanto, vai ser muito dificuldade entre estas equipas. Dani, a tua opinião sobre estes dois grupos, enquanto eu pesquiso aqui. Como tu disseste bem, o Bificate é o grupo mais complicado. Sim. Alegoic. Chamava-se Alegoic. Era assim. Antigamente chamava-se Alegoic o Andalek. Ou seja, agora o nome é o nome do clube. É o Royal Sporting Clube Andalek. Antigamente chamava-se Alegoic. Mas depois o Alegoic foi comprado pelo clube, pelo Andalek. E agora é o Andalek. Portanto, o Sporting e o Andalek. Se formos ver em nível histórico, já não é a primeira vez. O ano passado de frontar-se. E anteriormente, quando se chamava Alegoic, já se tinham defrontado também na main round. Portanto, é aqui um bocadinho... Um bocadinho de frontar-se histórico, vá. Aqui na Liga dos Campeões de Futebol. E também o Bificate contra o Carado. O Bificate, recentemente, também jogou contra o Carado na Liga dos Campeões. Portanto, é aqui... E como estás a dizer, é só um grupo... Acho que o Bificate tem um grupo mais complicado que o Sporting. Vai disputar o primeiro lugar com o Carado e vamos ver... Atenção ao double back. Sim, sim, exatamente. Tipo, não... Qualquer uma... Não digo qualquer uma. Mas, dentro destas quatro, o Bificate e o Carado é o que tem melhores condições de passar. Já no grupo do Sporting. Para mim, em primeiro, é Sporting, sem dúvida. Mas o Andalek também pode causar... Vai dar de falar. Exato. Vai causar alguns problemas ao Sporting. Sim, vai causar problemas, sim. E, como estás a dizer, as outras duas equipas eu também não conheço-se muito bem. Mas, vamos ver, o futsal também é um... Tem sempre jogos imprevisíveis, não é? Exato. Às vezes surpreendem-nos e... Mas, possivelmente... Nós fomos campeões de sub-19. Eliminámos a Espanha, que desde o início do Europeu tinha sido sempre ganho, 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 ganho. Ganho, exatamente. E agora, nós, a perdemos 2-0, ganhámos o Europeu. O Portugal impõe tudo, basicamente. Exatamente. Somos campeões do mundo, campeões da Europa. Somos tudo, nós. Sim. Portanto, falámos aqui um bocadinho das modalidades. Vamos falar do basquete, porque o basquete também é importante. Também é importante. Temos que falar do campeonato de basquete este ano. Ora, Liga Portuguesa de Basquete. Portanto, neste momento, o Sporting está a jogar com o Alivarense, o Pova com a vitória de Guimarães e o Jogueira contra o Galo Mar. Temos o Benfica ao Varense e o Portimonense Lusitânia. Isto hoje, do sábado, que é o dia que estamos a gravar. Amanhã, domingo, ou seja, hoje, para vocês que nos estão a ouvir, não há jogos do campeonato. Não há jogos do campeonato. Como é que é possível? Acho que houve ontem. Houve ontem, exatamente. O Porto ganhou em casa ao Imortal. Exatamente. Portanto, a classificação, neste momento, da tabela é Sporting-Porto-Benfica. Ou seja, o Porto tem menos um jogo. Portanto, está com 10 pontos. O Benfica tem 6 jogos com 10 pontos. O Sporting, 6 jogos, 12 pontos. Timonense, Ovarense e Olivearense. É tudo bem, se já reparaste, estes textos do quarto, quinto e sexto. Exatamente. Talvez aqui o Olivearense tenha surpreendido um bocado. Sim, o Olivearense foi bicampeão aqui há uns anos atrás. É, das minhas equipas do básico de português. O Olivearense foi campeão, se não me engano, 17, 18 e 18, 19, antes da pandemia, porque depois não houve campeão. E depois foi o Sporting e depois foi o Benfica. Exatamente. Exatamente. E o Olivearense é sempre uma equipa que dá bastante trabalho. E como estávamos a dizer, foi bicampeão. Sim, foi bicampeão. E normalmente está sempre no top 3 do básico. Do final, vai ao final do básico. Deixa-me aqui pesquisar, para eu não me enganar. Mas eu acho que eu disse mal as coisas. Acho que não sei se o Porto ganhou. Já fiz, já fiz, tenho. É o costume. É o costume. Diga, porque é o perfil de competição. É mais do mesmo, exatamente. Ora, portanto, o Olivearense, para eu não me enganar, foi campeão em 17, 18, 19, exatamente. Como tu festas, não é? O Benfica foi bicampeão. Atenção, exatamente. O Benfica foi bicampeão. E, exatamente. Portanto, Benfica, Olivearense, Olivearense. Não houve campeão, não. Sporting, Benfica, Benfica. E este ano, o campeonato está muito reunido. Portanto, vai ser outra vez. Não nos esquecemos que isto é como ao futsal. O primeiro ou o sexto é tudo play-offs. Portanto, nós nunca podemos dizer que pode ser campeão A, B, C ou D, porque não sabemos. Está tudo de aberto. Lá está. E depois, isto ainda é pior no básquet. Este ano, o handball vai ser ao contrário também. O handball este ano, vão voltar à fórmula de há uns anos. Os que eram fazem um grupo, fazem um ou dois ou três grupos, que é o grupo das descidas e o grupo de apuramento da campeão. Exatamente. E depois, não tenho a certeza, acho que ainda fazem outro grupo, que é o grupo das competições europeias, o básquet. Portanto, aqui, neste momento, podemos ver que o Olivearense está a ganhar ao Sporting, no último quarto, surpreendentemente. Estava o Sporting a ganhar e agora reviram ao Olivearense. Exatamente. Exatamente. Aqui, o Vitória está a perder também em casa com o Povo e o Jogueira a ganhar com conforto aqui ao Belo Mar. Portanto, está aqui a terminar o jogo. No handball, no campeonato de handball, vamos aqui falar rapidamente, para terminarmos aqui o podcast. Pois, onde estás a ver, eles aqui nem têm as tabelas divididas. Portanto, Sporting em primeiro com um grande campeonato. 11 jogos, 11 vitórias, irrepreensível. Foi o Dragão Arena a ganhar, onde já não ganhava desde 2015. Vai jogar amanhã, hoje, neste caso, quando estão a ouvir. Não, não, não. Hoje, sábado. Acho eu. É hoje, sábado. Contra a Benfica, exatamente, às 7 horas. Hoje, sábado. Portanto, ontem, para quem está a ouvir. Para acompanhar, exatamente. Para acompanhar na Benfica TV, o derby da segunda circular em handball, Benfica Sporting. Portanto, pode dar aqui um... Pode dar um bocadinho aqui o conforto do Porto. Pode dar aqui o Porto. Pode ficar desconfortável e o Benfica muito confortável também, porque tem aqui o ABC. E o Águas Santas, logo atrás. Portanto, com os mesmos pontos. E o Águas Santas e o ABC que têm feito um grande campeonato. O Águas Santas que está a conjugar muito bem, depois dos playoffs, para ir à Liga Europeia. Portanto, o ABC irrepreensível até agora. E vou aqui confirmar, para terminar, a Liga de Handball. Para vos dizer, então, como é que é o campeonato de Handball, exatamente. Porque eu tenho... Eu estava a ver que a classificação... Exatamente. Olha aqui. Grupo ABCD. Do primeiro ao quarto é grupo para campeão. Acho eu que o grupo B deve ser grupo para as competições europeias. E o grupo C deve ser grupo para despromoção. Portanto, volta à fórmula antiga. Antigamente era, antes de ser campeonato corrido. Portanto, isto foi assim um bocadinho. Um episódio assim de... Bem, a hora 40 minutos aqui. 40 minutos, provavelmente. Um problema aqui no meio, mas que resolvemos rapidamente. E pronto, meus amigos. Foi o episódio 3 do nosso podcast. Deixa só aqui uma notinha. Que amanhã vamos assistir ao jogo do campeonato. Hoje, hoje, hoje assistimos, atenção, hoje assistimos ao jogo do Belenenses Penafiel. Nós não vamos dizer resultado porque não sabemos. Fomos convidados ao Belenenses e obrigado já ao Rafael pelo convite. Exatamente. Vamos assistir ao... Ontem fui assistir ao futsal, ao jogo da primeira divisão, ao Sporting Ferreira do Zezer. Sim. E nós, muito em breve, vamos assistir a um jogo do Benfica da Liga Europeia de Handball. É ou não é? É verdade. Está para breve. Está para breve. Portanto, temos aqui uma agenda muito preenchida. Mas amanhã, hoje, é que foi um grande dia. Nós não podemos dizer porque não sabemos como é que foi, não é? Mas pronto. Vai ser um grande dia. Nós depois filmamos alguma coisa no nosso Instagram. Vamos fazer o Reels. O Reels sai amanhã. Se nos lembrarmos, o Reels sai amanhã. Amanhã, para vocês, será... Será a segunda. Ah, será a segunda, exatamente. Então, hoje é domingo, amanhã é a segunda. Exatamente, é isso mesmo. Baltinha, obrigado, desculpem. Problemas técnicos são sempre problemas técnicos. Acontece. A gente também vai ter surpresas no futuro. Um futuro próximo. Um futuro muito próximo. Então, assim, eu prometo-vos que 2024, para este podcast, Dani, vêm aí umas novidades. E, meus amigos, vocês não estão mesmo à espera do que vêm. É só esperar um bocadinho. Nada. Vocês não estão à espera do que vêm. Vai ser a nossa prenda de Natal. Depois do Natal. Exato. Depois do Natal, a gente recebe, abrimos e começamos em 2024. Se bem que a nossa prenda de Natal até pode ser antecipada. Aquela que eu estou a falar e que tu já sabes o que é que eu estou a querer dizer. Exatamente. Uma vem logo no início do ano. No mês de janeiro, não vos vou dizer se é logo no início ou se é no final, mas vem no mês de janeiro. E a outra pode já vir este ano ainda. Maltinha, obrigado. Próximo episódio não é o podcast. É uma conversa com o André Vanderlei. Dani, nós vemos daqui a 15 dias aqui no podcast. E teremos aí também uma surpresa à mãe. Provavelmente gravaremos na próxima semana. Pois é, vamos gravar na próxima semana um quiz. Olha, já disse o que é que podia ser. O próximo podcast vai ser um podcast, vai ser um quiz, em que vamos ter uma câmerazita só a apontar para nós. E vamos ter aqui, não vai ser um podcast. Vai ser só vídeo no YouTube. Porque o podcast vai sair depois, também no domingo. Portanto, no meio da semana, daqui a 15 dias, 3 semanas vão ter... Você está a começar aqui uma nova rubrica também. Não podemos falar disso. Não podemos falar dessa rubrica. Sabes que eu gosto de falar e... Mas não podemos falar dessa rubrica. É porque nós já estamos a dizer muita coisa e eles depois podem dizer que nós não fazemos nada. Portanto, duas surpresas temos garantidas. Que é uma no início do ano 2024 e uma que poderá ser ou no início de 2024 também, ou não é este ano. Sim, no final do ano, exatamente. Exatamente. Maltinha, mais uma vez. Obrigado por ouvir e por assistirem para quem está a ver no YouTube. Não esqueçam de deixar o like. E ouvir no Spotify. E ouvir no Spotify, exatamente. Não esqueçam de compartilhar. Exatamente. E nós voltamos a ver ou ouvir no próximo episódio. E o eu é já já. Olhem, querem ver? Próximo domingo eu estou aí de volta com o André Vanderlei. Exatamente. Não é? Uma entrevista incrível. Vocês não têm noção a entrevista que é. Eu já revelei um bocadinho. Agora querem ouvir próximo domingo Spotify e YouTube. Um grande abraço, maltinha. Até o próximo episódio. Obrigado.